Música O lugar que eu nasci, aonde eu nasci era a roça, era a beira do rio Pareitinga. Eu nasci na Redenção da Serra. Redenção da Serra? É. Naturalmente antes da represa encher lá, né? É, aonde a represa cobriu lá. Hoje está seco, né? Hoje está seco, mas cobriu de água a minha cidade lá. E o que o senhor lembra que o senhor fazia quando era criança? Olha, quando eu era criança, quando eu comecei a trabalhar, eu trabalhava na roça, eu capinava a roça de mil com meu pai. Sabe por que que eu trabalhei? Porque eu queria ir com meu pai trabalhar. O pai falou, não, mas eu sei ir na roça, mas eu queria ficar com ele na roça. Aí ele arrumou uma enxadinha para mim, bem arrumada, mudou. Chegou lá, mandou para eu medir a meia tarefa, eu tirei a meia tarefa. Daí ele gostou, né? Daí eu perdi a liberdade. Daí eu tenho que trabalhar. Ele viu que você pegava bem serviço. E aí quando meu pai morreu, eu tinha 11 anos. Com 12 anos eu saí de casa, eu fui embora, fui trabalhar para os outros. Aí eu aprendi a tirar leite, aí eu fui tirar leite. Aí eu trabalhei para deserto, patrão. 9 anos. O senhor lembra que começou a trabalhar com que idade? 9 anos. E antes o senhor fazia o quê? Não, eu acompanhava meu pai e minha mãe, né? Para onde eu ia, eu ia junto. Ia junto? Mas não ajudava eles? Não, 9 anos em diante eu ajudava. Mas antes não? Antes não. O quê? Também eu ajudei o quê, meu pai? 2 anos. Porque quando eu comecei a trabalhar com 9 anos, quando eu tinha 11 anos, meu pai faleceu. Mas e você aí não ia na escola? Não. Eu nunca tive escola não. Eu tive escola agora depois de velho, que eu vim trabalhar nessa loja aqui, que eu fiz o Mobral. Eu aprendi alguma coisinha. Mas eu fui no alfabeto. Quando eu entrei nessa loja aqui, eu não sabia escrever o nome. Aí eu falei, bom, mas eu vou ter que aprender a ler, porque não é possível, né? Aí o trabalho de dia estudava à noite. Aí eu fiz um Mobral, eu fiz um terceiro ano. Foi o que eu fiz na vida. Seu João, a história da música, como é que foi que o senhor começou a se interessar por música? Ah, eu gostei de interessar por música. de ouvir os outros cantar, de eu escutar a rádio. Foi a de onde eu me interessei por música. Eu gosto, eu acho bonito a pessoa que canta bem. Eu acho bonito uma pessoa que toca o instrumento bem tocado, uma pessoa que toca um acordeão. Eu adoro. Eu adoro um acordeão. É coisa... Eu tenho duas acordeões boas aí. Eu tenho duas acordeões boas aí. Eu queria que o senhor mostrasse ela pra nós. Eu tenho duas acordeões. Eu fazia até um barulhinho também. Eu até mostro, eu até mostro. Opa! Você quer agora já? Hã? Agora? Agora! Agora! Eu ainda vou pegar um barulhinho. Amém. 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 Muito bom. Seu João, eu perguntei para o senhor como que o senhor começou a história da música, né? O senhor falou que escutava em festas... Eu escutava. Escutava. Eu via televisão, no rádio, né? Eu faz muitos anos que eu tinha acordeão. Só que a gente trabalhava direto, a gente não tinha tempo. A gente saia cedo de casa, chegava à noite, cansado. Tudo da vida, eu tinha acordeão, eu brincava sozinho mesmo. Como é? Pelo ouvido. Pelo ouvido. É. Mas eu nem olhava os outros tocando nada? Não. Não. Só... Pelo ouvido. Mas me fala uma coisa. Por que que o senhor resolveu comprar se o senhor não sabia? O senhor queria aprender isso? Eu queria aprender. Mas o primeiro senhor comprou, tinha que idade o senhor tinha? Ah, eu tinha... Há outros vinte e oito anos, vinte e nove anos, mais ou menos, a primeira que eu comprei. Tá certo. Então aí, o senhor lembra de ter visto o acordeão? Festa do quê? Tinha catira? Olha, eu a lembro de festa. Aquele tempo de roça, que a gente era molecão. Eu lembro daquela sanfoninha de oito baixo, que aquela turma tocava. Aquelas oito baixo, aquelas pé de bode. Puta, aquele povo antigo, eles eram ruins. Eles dedicavam aquela acordeãozinha deles pra gente. Eles não queriam nem que a gente chegasse perto. Eu falei, eu vou crescer um dia, eu vou ficar homem e vou comprar uma acordeão pra mim. Vou comprar uma sanfona pra mim. Que antigamente não tinha acordeão, né? Antigamente era sanfona, era concertina, né? Sanfona pequena, né? Daí que veio crescendo. A turma foi fabricando sanfona de tecla, né? O... Seu João, mais uma coisinha. Das partes que o senhor via as pessoas tocando, né? O senhor falava que escutava na rádio e via nas festas. Que festa que era essa? O senhor lembra? Que tipo de festa? Como chamava? Era folia de reis? É folia de reis, a fé de Santa Cruz, né? Folia divino. É. Tinha tudo isso. Catira, não tinha? Catira tinha também. Catira tinha. É... Festa de Natal! Né? São João. São João. Mas a Catira tocava quando? A Catira... eu era criança, eu já lembro de Catira. Tá, mas em que época que tocava assim? Por que que tocava Catira assim? Era uma festa especial ou era qualquer festa? Ah... Não... Assim, era festa especial, né? Eu sempre continha uma festa em Natal. A turma dançava Catira. Né? Festa de São João. Festa de Divino. Festa de Santo Antônio. Porque saia uma festa que eu escutei direto desde o começo do... Tem, né? Então... Antigamente a turma era Catira mesmo, né? Mas na festa de Santo Antônio tocava Catira também? Tocava. É? Tocava. A festa de Santo Antônio tem tudo. Pode ir para a Rebuna, que lá tem tudo quanto é música. Tem tudo quanto é tipo de música. Que legal. É... E tinha uma festa... O Moçambique, né? Cê vê, o Moçambique antigamente era Caixa, né? Hoje o Sanfone Moçambique. A gente pode ir no Moçambiqueiro aí que tem um sanfoneiro tocava. E lá tinha Moçambique em redação? Tinha! O Moçambique, isso aí... Essa aí é a primeira dança que... A dança de Moçambique, a dança de São Gonçalo... Isso aí é dança do começo do mundo. Isso aí... Todo lugar tinha. E tem até hoje, né? Já veio do começo do mundo já. Já foi as primeiras danças que existiu, né? Porque quando eu era criança eu já lembro que a turma já dançava. O São Gonçalo, o Moçambique... A Folia de Rei, a Congada. Congada? É. Jongo, você lembra de Jongo? Ah, lembro. Ah, lembro. Tinha Jongo lá? Tinha. Em Florebuna tinha. Na festa de Santo Antônio lá... Era festa de amanhecer... E era... E era dança de preto só, né? Eu tenho um amigo que já morreu há muitos anos... O João Francisco, ele era do Rio... Diz que ele falou que ele tava no dança de Jongo... Só preto. Ele era branco. Aí... Diz que ele... Viu o cara... Plantou um amudo de banana... No meio da roda de Jongo... E dançou... Todo mundo cantando ali... Batendo aquele tambor... Dois tambor, né? É um mais grosso... Outro mais... Aí... Aquele pé de banana cresceu... E deu uma caixa ali... No meio da roda de Jongo... Em cima do lugar de banana... Diz que o cara apanha lá... O chefe lá... Dois Jongos lá... Apanhou uma banana... E deu uma ou duas bananas pra cada um... Os outros... Comeu a banana madura... Ele não comeu a dele não... Ele pôs no bolso... E trouxe... Aí... Chegou na casa dele... Tirou a calça... O dedo... O outro... Viu a banana... Ele chegou lá... As caras boas de cachorro... Que estavam no bordão... Mas e onde que eles dançavam isso? Você lembra, Sr. João? Isso... Em festa, né? Não... Mas é misturado com todo mundo? Não... A dança de Jongo era a dança de preto... E aonde que eles dançavam? Eles dançavam na rua... Que era de fogueira, né? Que antigamente fazia fogueira... Então era a terra de fogueira que eles dançavam... Mas era bonito ou não? Como que era? Era... A gente era criança... Tudo era bonito... Fazia barulho... E era bonito, né? Então aquele negócio... Na passagem da vida... A gente... A gente viu muita coisa, né? Eu... Eu vi, né? Eu com 81 anos... Ouvi bem as coisas... Sr. João... O carnaval... Olha... Eu nunca fui de carnaval... Eu não gosto de carnaval... Eu nunca gostei de carnaval... Eu não... Eu... Carnaval é um negócio que eu não posso dizer nada... Eu... Eu vi carnaval por televisão... Eu não gosto de carnaval... Eu nunca gostei... Eu gostei muito de dançar... De dançar fofó... Baile... Eu... Eu gostei... Mas... Carnaval... Pra mim... Pra mim não serve... Mas não tinha uns bonecão lá? Tem bonecão... Mas isso aí é diferente... Mas antigamente não tinha bonecão, né? Ah, não tinha? Ah, capaz... Lá em redação? Não... Tinha bonecão não... Tem hoje... Mas antigamente não tinha... E outro carnaval de antigamente... Não é que nem o carnaval de hoje... O carnaval de antigamente era... De jogar o carro no barro... De jogar pó de café no carro... De sujeira... É... Dançava lá... Os carnaval... As mulheres... Os homens... De qualquer jeito... Não... Não tinha esse negócio de... De fantasia... Antigamente não tinha fantasia de carnaval não... Fantasia hoje... Antigamente então era bem diferente? Ah, era muito diferente... E outro carnaval de antigamente era de respeito, né? Era de respeito... Era de família... Familiar... Hoje não... Hoje é uma putaria... O senhor é católico ou não? Eu sou católico... Mas não é de frequentar missa? Eu... Até hoje... Eu... Eu não sou de missa... E vou dizer uma coisa... Sabe por quê? Quer ver? Eu vou na missa... Além do pecado que eu já tenho... E ainda eu trago mais... Eu chego lá... Eu vejo coisa errada... Eu vivo... Falar eu não falo... Mas meu coração pensa... E a cabeça pensa... Então eu já falei, né? Com o pensamento... Porque o pensamento a gente fala... Tá bom... O seu João... O... O seu tá com 81 anos, né? 81... Ainda tem algum sonho... Alguma coisa que o senhor quer realizar? Não... 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 Eu... Eu... Não tenho nada pra realizar... Eu... Acho que eu tinha... Que eu tinha... Foi esse que eu... Eu tenho uma casinha pra morar... Eu tenho minha comida pra comer... Eu tenho minha acordeão pra tocar... Então... Esse era o meu sonho... Comprar um acordeão bom... Comprei... E... Eu... 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 Eu queria realizar... Um dia... Eu aposentar... Aposentei... É pouco... Mas eu sou aposentado... Há 20 anos... Então... Eu não tenho mais nada... Pra mim tá bom... O que que tá... Uma coisa... Se eu pudesse... Ficar no... É só... O resto agora é que tá bom... Se eu pudesse voltar lá... Tinha 20 anos... Aí sim... Aí... Aí eu roubava até a ego... Do meu pai, né? São João... Tem alguma coisa que o senhor fez... Lá pra trás... Que o senhor se arrependeu... Que o senhor não teria feito igual? Não! Eu não arrependo de nada... Aquilo que eu fiz... Tá feito... Não arrependo... Não! Eu acho que o homem não deve arrepender... Daquilo que faz, não... Ele deve não fazer mal... Coisa... Mas não deve arrepender também... Eu não arrependo não... O que eu fiz... Valeu... Eu fiz porque gostei de fazer... Foi bom eu fazer aquilo que eu fiz... Eu... Eu carrei... Com boi... Eu ordei terra com boi... Então... Nessa vida eu fiz de tudo... Roubar dos outros eu não roubei, né? Uma vez que eu roubei... Minha mãe deu um cu no meu... Nunca mais não roubei, né? O cara não deve fazer as coisas erradas... Mas depois que fazia também... Não deve arrepender... Aquele negócio... Você não roubou... Você não matou os outros... Você não roubou dos outros... Não tem o que arrepender... Outra... Quando eu não... Não faz as coisas erradas... Mesmo... Pra aprender, né? Então tá bom... Você já... Então... Eu sei... Hum... Eu sei... Ah... Tiens... Tenhkei... Really? E o que que passa pela sua cabeça na hora que você está tocando? Ah, fico satisfeito, fico alegre, aquele negócio, estou fazendo aquilo que eu gosto, né? E você não lembra lá de trás, os tempos? Não, não, não. Tem coisa, o tempo passado já era, né? Tem que ir pra frente, o que passou, passou, é a mesma coisa de falar, que deu sofrimento de trás, que tal tempo era ruim, que tal fulano era ruim, isso aí é bobagem, o negócio tem que ser pra frente, esse negócio de coisa passado que passou de ruim, eu esqueci, eu não gosto de coisa passada que foi ruim não, o que foi bom foi bom, agora o que foi ruim é bobagem, é lembrar dele. Mas nem dos bolsos eu não lembra? Aí eu não tive bom, cara que sofreu, um cara que trabalhou a vida inteira, então não tinha bom, bom agora, agora tá bom, agora tá bom, agora eu não tô fazendo nada, tô descansando, tô tocando agora, agora eu não devo nada pra ninguém, eu recebo meu pagamentinho pra mim comer, sair de trabalhar, que tá bom demais agora, tá bom, agora tá bom. Se eu puder ser novo aí sim, daí melhorava mais, né? E a saúde sua, como que vai? A saúde minha tá boa, tá? Minha saúde é boa, eu não posso, eu tomo um revidinho de pressão só, mas minha pressão é boa. Só de pressão? Só, só. Só controla a alimentação? Não, comeu, eu como de tudo, só aquele negócio que eu acho que faz mal, eu como uma vez ou outra, né? Eu gosto de comer um pedaço de carne, é lógico que eu gosto. Mas comer verdura, comer verdura, para aí, mas comer verdura só também, o caboclo vai trabalhar e vai comer verdura. O caboclo dá uma ferramenta para o caboclo trabalhar, um serviço meio pesado e dá verdura para ele comer, para ver se ele aguenta trabalhar, eu acho que tem, tem que comer sim, não é comer. Se faz uma carne de porco, pode fazer mal sim, mas sabe por que a carne de porco faz mal? Porque esses porcos que criam com essa comida de hoje, dá injeção no porco, dá injeção no porco para crescer logo, dá injeção nele para engordar, essas rações que eles dão, com, mas antigamente o porco de antigamente não fazia mal, porque ele era criado com milho, com abóbora, com mandioca, mas hoje, hoje não, sabe por que? O povo hoje come e acha que faz mal, né? Ele acha que faz mal comer a carne de porco, agora no tempo nosso não, a panela era temperada com gordura de porco, pois estava toitinho para fazer comida, né? Agora, hoje não, hoje você comer torrimos faz mal, você comer carne hoje faz mal, né? Mas não, não faz, faz e comer muito, né? Eu tinha meu, eu tinha minha porquinha lá que criava, eu tinha meus porquinhos que engordavam, comia, e daí? Leite, hoje tem que ser leite, mas como que faz mal? Toda vida a gente bebeu o leite puro da vaca, esses meus filhos aí, cada homem aí, só tem quatro homens aí, são fortes, bebeu leite vinha do peito da vaca lá, não fazia mal, . Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Amém. Amém.